E aí meus bidos lutadores, e aí meus bidos de Deus Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o primeiro episódio da primeira temporada de Cidade de Deus, A Luta Não Para Uma série que eu recentemente descobri que estava para sair, recentemente falei assim, mano vou assistir ao primeiro filme, ao único filme que até então eu não tinha visto Então saiu aí recentemente, uns dias atrás, o react do filme como um todo, dessa visita a primeira vez a este universo, o que foi que eu achei sobre o filme E de acordo com o que eu senti sobre o filme, ou seja, está muito óbvio que eu gostei, eu falei, meu Deus, eu vou reagir a série Principalmente quando descobri que a série teria tipo 6 episódios, uma única temporada e essa aí semanalmente E aí, pô, em um mês acaba aqui no canal, então bora, bora parça, principalmente para poder promover uma produção brasileira, né É muito difícil eu ter acesso a produções brasileiras, porque a maioria das produções brasileiras saem na Globoplay, e eu não tenho Globoplay Então, como aqui temos uma obra brasileira que está aqui na HBO Max, que envolve uma produção que conecta com algo já muito famoso Eu pensei, pô, isso aqui pode dar um tchan, né, para poder comentar sobre isso aqui, e aí conforme forem saindo outras coisas, brasileiras, filmes que eu também nunca vi Eu vou fazer aqui no canal, e a gente vai cada vez mais trazendo essa parada do Brasil aqui no público, mostrar que os bagulhos são bons e por aí vai E enfim, bora lá reagir logo, porque eu estou muito ansioso Aí você pode até perguntar, Davi, por que você está tão ansioso? Porque eu já ouvi falar muito bem sobre os primeiros episódios e eu não vi nada Então, eu não quis nem ver o trailer, quer dizer, eu vi rapidinho que no meu trailer parecia a câmera rodando pelo personagem Eu já falei, caraca, vai ser uma baita de uma referência Pessoal, acho que tem uma soquinha ali que é do filme Não parece ser De atualmente Não, não é possível Eu passei a vida tentando não me meter com o crime Trocando de calçada pra não cruzar com a polícia No jargão do jornalismo, dá pra dizer que eu virei um cara cascudo Bravo Eu esperava medo do Buscafé É o Bop, sabia Eu ia comentar antes de aparecer isso daí É a tropa de elite Da hora Dormindo com a mulher lá, sacanagem Se a Alice Braga voltar pra você seré Eu piro Legal, é o mesmo cara, né Pô, o filme parece que a gente chama eu Tá bom, mãe Tô cheio Vai lá e dá um oi pra sua filha Minha mulher é grandora, me chama a gente tá na hora Minha mulher é grandora Melhor a noite Pelo menos Tô indo, mãe, benção Senta aqui Mãe, tô atrasada Senta aqui Eu saí da CTD faz tempo Mas Barbantinho ficou Legal Amizade é assim, né Mesmo longe a gente tá perto O cara é tipo um irmão Agora era a vez do Rio de Janeiro conhecer o outro lado da favela Boa tarde, tudo bem? Passa aguada Isso, passou Delano é outro cara responsa aqui na cidade de Deus Poderam querer ensinar a lutar? Ah Oh! Essa coisa é uma pessoa. Sabia? Porque, mano, eu conheço essa pinta aqui no meio da cara. Ele tem o povo. Da prisão. Liberdade cantou, minha tia. Tá na pista! Liberdade cantou, porra! Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Quem queria, hein? A gente se cruzou algumas vezes no passado. Com o que esses marginais atentaram contra a vida desse casal. Vai me ensinar agora o que eu tenho e não tenho o que falar na televisão, Israel? É. Hum, o lance do filho, né? Que vai seguindo o pai. Tem uma vida bem mais fácil. Deve fazer uma merda aí durante os episódios. Esses cortes é muito legal, né? Dá uma relembrada mesmo. Da par da galinha. Olha a pistola dele! Vem cá, o Genivaldo Júnior. Deixa eu ver se você tem bala nessa... Eu acho que ele tá falando de sério, mano. Não mostra não, hein! Pô, eles estão usando os dois mil, eles vão ficar tocando essas músicas. Tem jeito. Pode tocar todos os caldos de um bochecho, uma mão dos assassinos. Potter! Tomorrow! Pô, a trilha sonora é... Igual ao filme. Vixe, esse mato e morro por ela, essa mina vai morrer Ô, pro universo Cidade de Deus Que a gente só via merda no filme, né Tipo assim, era merda atrás de merda Esse episódio tá suave Parece que realmente tudo melhorou A gente não vê merda já faz uns 20 minutos Gente, a galinha ali no fundo é sacanagem, né Os caras todo é a imagem do bagulho Essas letras Nossa, esse cara tem uma cara de que faz merda, né Não é nem pelo clima que pesou agora Ele tem cara de que arranjava confusão na escola, tá ligado Pior que ele gostava do Buscapé, né Tive até o emprego dele no mercado Mas ele quer a boca dos apês E qual que é a dessa mulher, né, mano Tipo assim, ela quer isso também Ele não pode fazer isso contigo não, Braddock Ela quer isso também Bora desenrolar aquele assunto nosso Relaxa, filhote, porra Sai de cadeia pra jogar bola não, irmão Se tu não aprendeu a respeitar o teu pai Tá na hora de tu aprender Vambora que esse jogo já deu pra mim Vambora, moleque O Curió mandou avisar que não vai poder vir, não Que? Vai se ganhar pela cabeça dessa mulherzinha aí, meu Me respeita, arrombado Acontece que eu não sou moleque de recado de piranha, não, meu Tom Caralho Eu tava pensando assim Caraca, acho que a série vai acabar quando alguém morrer, mano Tipo assim Mas conforme essa mulher for falando Eu falei assim, mano, eles vão Ela vai tomar um negócio Esse Braddock aí, ele deve rodar na metade da temporada E ela vai assumir a parada Vai tomar um negócio, né, mano Olha, gente Pensando que a temporada não vai cair de qualidade Que ela vai conseguir se desenrolar muito bem E pode finalizar de uma forma extremamente satisfatória Eu achei um ótimo primeiro episódio Pode ser que ele baixe de qualidade Conforme os episódios prosseguirem Mas como primeiro episódio Eu achei um ótimo primeiro episódio No modo como ele apresenta a história Como ele retorna com cada um dos personagens Como ele estabelece onde está cada um dos personagens Onde ele estabelece o problema Em relação ao fato do Bop Ao fato de ter esse curió Que assumiu o lance da boca E aí tem o carinha que a gente viu lá no final Do Cidade de Deus Querendo retornar, pegar o lugar de volta O que de certo modo a gente pode conectar com o Dadinho Que depois virou o Zé Pequeno Tentando pegar o lugar lá do trio Ternura E que depois assumiu uma parada muito grande Só que no caso aqui Naquele caso o Dadinho ele é pequeno Agora, né, ele já estaria maior Pensando, né, no fato desse cara Que é o Braddock Né, acho que é esse que é o nome E eu achei muito legal Primeiro que eles trouxeram todos os atores de volta Entendeu, todos os personagens Que retornaram pra esse universo Principalmente o parceiro do Buscapé Porque é um personagem muito coadivante Mas pô, tem um coraçãozinho ali Então você trazer ele de volta Ele ser o cara que quer passar essa sensação boa Sobre o Rio de Janeiro É muito, muito legal Principalmente por ser o cara que a gente viu Naquele filme que era gente boa Tão gente boa quanto o Buscapé Então isso foi muito interessante Eu achei um absurdo O fato de que o ator que faz o Buscapé Ele foi no Danilo Gentili recentemente E ele foi lá e comentou que tipo assim O Danilo Gentili perguntou se era uma continuação do Cidade de Deus E ele falou que Ah, tem umas coisas que são continuação Mas no geral é uma série totalmente, né Pra você embarcar Ir de novidade e tudo mais Poder ver sem ver o filme E assim, eu acho que sim Tem como você ver a série sem ver o filme Porque tudo que ele recapitula do filme Ele joga na cara Então ele traz as cenas Que é importante você saber, né Dá a entender que tá, o personagem passou por alguma coisa Levou a ser o que é hoje E por aí vai Show Mas cara Uma continuação mais ou menos É uma continuação direta Mas na cara É tipo assim É impressionante Parece que ele não lembra Os diálogos que ele gravou Para os episódios, tá ligado Porque ele literalmente recapitula O filme inteiro Tudo que aconteceu Eles passam várias cenas do filme Eu senti que eu não devia nem ter visto o primeiro filme O filme Na semana passada Eu devia ter visto Pô, podia ter visto um mês atrás Três meses atrás Que não faria a diferença Porque o filme A série como toda Ela iria me relembrar De todos os acontecimentos, sabe Não precisava estar fresco na minha memória Então assim Achei um absurdo Mas achei bem feito, sabe Eu gostei muito de como eles foram referenciando Tipo O começo do episódio Ele começa com as galinhas Sabe Galinha ali chorando Alguma merda acontecendo Ele deixa bem mais na cara A alusão que ele havia feito no filme Porque no filme Quando você tá vendo ali A galinha Sendo morta A galinha com medo de morrer Tudo aquilo representa O Rio de Janeiro Representa a favela Representa o medo de morrer De estar naquele ambiente Aquele ambiente onde várias pessoas morrem E sempre tem Alguém pensando Que pode morrer a qualquer momento Aqui ele já Deixa mais na cara, né Ele mostra as galinhas Com medo Morrendo e tudo mais Alguns tem Que são literalmente Parece os mesmos Do filme Só que aí ele mostra Literalmente Uma Um crime acontecendo ali Uma bandidagem Era isso que eu ia falar Então tem tiro Tem bomba Tem o cara ali com medo Não sei o que Então ele já deixa Um pouquinho mais claro Mas aí tem isso Toca a musiquinha Que é a música Da cena créditos Do filme Os créditos do filme Toca uma música E aquela música É a música que toca Daqui no começo Sem contar o Buscapé Narrando Tirando foto E aí depois Ele sendo pego ali no meio Da cruzada A câmera roda E pá Ele volta Num tempo pra comentar sobre Então enfim Tudo isso É muito nostálgico Não que eu sinta nostalgia Porque eu vi o filme recentemente Mas é proposital O lado nostálgico Sabe De que vai pegar a galera Que viu o filme 20 anos atrás Vai sentir a referência Muito na cara E aí eu achei legal Como ele foi andando Com a história Sabe Porque começou pesado Começou o clima pesado Começou aquele clima De tipo assim Tá estou de volta Pra cidade de Deus Estou de volta Para o Rio de Janeiro E aí ele volta no tempo E fala assim Tá então vamos mostrar Como é que estão as coisas E aí apresenta cada personagem Como cada personagem tá Eu achei muito Muito legal isso Sabe Deu uma sensação Muito de apresentação Desse novo universo De como estão Esses personagens 20 anos depois O que é que eles estão fazendo Como eles estão melhores Como eles estão evoluindo Traz uma cartilha de esperança Pra cada personagem Sabe No quesito de Que cada caminho Determinado personagem Vai seguir Com a sua história Com o que aconteceu no passado Sabe Até Dá uma certa esperança Em relação a Principalmente aquela mulher Que foi estuprada Pelo Zé Ninguém Sabe O quanto ela Aparentemente Deu a volta por cima O quanto ela está bem atualmente Não duvido nada Que tenha algum episódio Que retorne Para falar sobre esse assunto Que possa Quebrar um pouco Essa Essa defesa Né Esse escudo Que ela criou em si Porque Mano Não importa Qualquer pessoa Que tem um trauma Ela pode melhorar Ela pode realmente evoluir Mas aquele trauma Sempre vai estar ali Para poder ser Engatilhado Sabe Para ser pego Em algum momento Então Eu não duvido nada Que isso possa acontecer Em algum momento Mas eu achei Muito interessante Como ele já estabeleceu Tudo Ele estabeleceu Toda a parte Dos personagens De que cada um faz De que cada um serve O seu propósito ali Mas ele começa A focar Na parte Do brother Que quer tomar a boca Que fica ali enchendo Mas ele O saco De um jeito que realmente É insuportável Tipo assim Ele apareceu E eu já estava assim Caraca mano O cara ele não Ele quer realmente Enquanto o cara Falar que não é dele Ele não vai sair de mão Ele não se importa De que Pô O cara não vai deixar ele na chuva Ele está cagando Ele quer liderar A parada de novo Entendeu E ele não vai dividir Então mano E aí o que eu achei Mais interessante Por mim o que roubou A cena foi a mulher A mulher o tempo todo Ela está no meio a meio Porque parece que ela está No controle Mas ao mesmo tempo Ela não está Porque quem dominava A parada era o Braddock Mas ela é disposta dele E do jeito que as cenas Vão formando Dá a entender Que ela chegou a dividir A parada com ele Ou seja Eles governavam a parada Juntos como casal Entretanto ele foi preso E ela por ser mulher Perdeu esse cargo de vez Então agora Dá a sensação De que ela está Trazendo ele de volta Para retornar a parada Mas ela quer tanto isso Que se ele morrer Ela não vai se deixar Ser rebaixada de novo Ela vai assumir A parada por cima E isso é interessante É muito interessante Não só para você Colocar um poder feminino Nessa parada Das favelas De querer governar Uma boca E tudo mais Aliás De que até as mulheres Podem ser ruins As mulheres podem ter Os dois lados Porque se você pensar No filme As mulheres não tem Muita presença Elas não tem Muito protagonismo Elas servem ali De pô Uma morre Para não sei o que A outra estuprada Leva a motivação do cara A outra não sei o que acontece A outra é o interesse amoroso Do buscar pé Então enfim Você não tem um papel Nenhuma delas De presença De força Para com a história Como um todo Aqui eles já fizeram diferente Você vê que a Berenice Seguiu uma parada A outra fez o seu que Cada uma ali está agindo Para a cidade E aí você vê essa mulher Que já está do lado oposto De que está do lado Para governar a boca Sabe De que ela realmente Tem um objetivo De certo modo maligno Em relação ao fato De que envolve O tráfico do Rio de Janeiro Mas é muito interessante Principalmente porque Você vai acabar discutindo O machismo Esse lance de que As pessoas não dão atenção E ali naquela hora Ela fala uma parada Que querendo o Burlock Pensa Mas ele não fala Ou seja Dá a entender que o Burlock Ele é muito passivo E ela é a verdadeira ativa Então ali na cena É muito interessante Porque aí o cara Está ameaçando Você não vai deixar Ela falar assim comigo E aí ela só pega A arma atira E mostra quem é Que manda De certo modo Ela deixa muito claro Para mim De que o Burlock Vai ser o cara Que uma hora Ele vai rodar E vai ficar para ela Ou então Eles vão governar Paradas juntos Mas em algum momento Eu sinto que ela vai começar A passar por cima E isso vai ser muito interessante De ver Eu acho que pode ser Uma das coisas bem interessantes É uma nova personagem Para esse universo Que me parece realmente Interessante De estar acompanhando Sabe De ver o que é Que vai acontecer Assim como você tem ali A mãe do Buscapé Que dá a entender Que vai desenvolver Um pouco o fato dele Com a filha dele Vai até poder Talvez desenvolver O que eu acho Que eles podem querer trabalhar Esse lance Da nova geração Esse lance Da nova juventude Dos pais Que tiveram que lidar Com as mudanças Discrepantes Em relação ao que eles tiveram Na infância deles Então pô O Buscapé Teve uma infância ali Muito mais De certo modo Humilde E Clichê O normal E aí ele vê ali A filha dele dançando Cantando música Com várias Atos limitinosos Falando de palavras Que é o tipo de música Que eu também não curto E aí ao mesmo tempo Ele vê lá em um mundo Onde ele Não tava acostumado A ver na época dele Então Isso cria uma Uma discrepância Cria uma distância Cria uma parada Que bloqueia A relação dos dois E talvez ele tenha Que conquistar isso Aos poucos Durante a temporada Mas como foi O que não foi tão explorado Nesse episódio Também no dia Que pode ser o grande foco Da série como um todo Mas obviamente Vai ter um foco Principalmente se você quiser Fechar a temporada bonitinho Fechar como se você Tivesse tido O desenvolvimento E eu acredito Que deva ter Eu acho que eles vão Desenvolver isso De alguma forma pra outra Eu não sei do que Que essa filha Poderia servir Para o resto da história Mas né Da trama principal Mas ainda assim Talvez seja importante Só para o Buscapé Como personagem Crescer né Então enfim É muito legal Ver ele narrando É muito legal Ver como A série Como o episódio Principalmente Ele traz aquela sensação De você estar Na cidade de Deus Por mais que tenha Mexido comigo um pouquinho O lance da direção De arte Da fotografia De não ter Aquela Saturação Ou aquela coisa Muito escura Que você tem No visual De Cidade de Deus Que é muito azulado Que a pouco é muito Amarelado E vai mudando De acordo com O momento Em que a história Se passa Aqui é tudo Muito simples Né Tipo assim É o normalzão Do que a gente Tá acostumado Porém a qualidade Tá boa Só que Eu admito que Me chamou um pouco A atenção isso De tipo assim Não estar naquilo lá Porém é um filme Você fica aquilo Só duas horas Beleza tá ligado Começa e acaba E termina ali Agora isso numa série Talvez ficasse realmente Injoativo ou cansativo Mas ainda assim Eu admito que uma parte Meia queria que fosse Um pouquinho azulado Ou um pouquinho amarelado Sei lá Alguma das duas cartilhas Que tinha no filme Como um todo De qualquer modo A montagem eu gostei Sabe Eu acho que ela tenta Emular o que o Daniel Rezende Fez no filme E ela consegue emular Muito bem assim Porque também não precisa Seguir a mesma parada Até porque né A menos que você queira Que a série seja De cada um M Por montagem Não tem porque Você focar tanto nisso Mas eu acho que ela consegue Emular de uma forma legal Sabe Ela não tem tanto corte Ela não brinca tanto Ela até o momento Não trouxe nada Que soou Tão diferenciado Mas ao mesmo tempo Você vê que ela O modo como ela joga a câmera Quando ela vai enquadrando Como ela dá aquela sensação De fotografia De zoom e volta Ela faz o trabalho bom Suave Pra você sentir Que você voltou Para o universo Do Cidade de Deus E eu acho que isso é o suficiente Isso é o que importa Pra mim Isso já é bastante legal Aquela cena ali Que tem a galerinha Jogando futebol O modo como ela Fica dando zoom Voltando E corta pra lá Corta pra cá E a musiquinha Do sambinha tocando Isso passou muito A vibe De cenas Do Cidade de Deus Como um todo Sabe Então nessa Achei muito legal E vale dizer O cara que foi morto O cabelo dele Todo amarelado Me lembrou muito O Bené Tá ligado Tipo assim Não é o mesmo cabelo Mas me passou A sensação Não sei porquê Acho que era realmente A cor do cabelo Mas eu falei Caraca O Bené Tá ligado Tipo assim Será que é uma Referência Um leve easter egg Eu acho que não Tô só Conjecturando aqui Mas de qualquer modo Eu achei bem legal Esse episódio Sabe Acho que ele trouxe Muito bem os pontos Já trouxe ali O policial Mano E sabe o que é o lance Eu não tinha comentado Isso com vocês Até porque Não foi uma coisa Que passou na minha cabeça Quando eu vi O Cidade de Deus Eu vi ali o policial E eu falei Pô esse cara É mó escroto No final do filme Ele dá arma Ele não morre O Buscapé Não tira a foto dele Aliás Eu acho que isso pode ser Uma trama pra essa temporada Do tipo assim O Buscapé Não ferrou com ele No filme Ele não postou no jornal Aquela foto do policial Mas talvez aqui na série Ele tente ferrar com ele Eu gostaria disso Pelo menos De dar um fim Eu até acho que eles vão Trazer um lado bem político Com esse cara Porque agora Aparentemente ele é o que? Vereador Ele deixou de ser policial Ou ele tá num ato Num governo mais alto Acho que podem ter críticas A tropa de elite Porque hoje em dia Tá bastante Se não a gente falar Como tropa de elite É meio que o filme fascista E os caramba quatro Que Literalmente Passa muita sensação De que é muito legal Você fazer parte do Bop Sabe? E talvez essa série Bata exatamente Contra isso Mas eu gosto do filme Trova de elite Eu acho um ótimo filme De qualquer jeito E o meu ponto é Eu acho que esse cara Ele pode representar isso Esse lado forte do Bop Daí acabar sendo Uma luta que o Buscapé Vai ter Para Para impedir esse cara Para acabar com esse cara De vez Mas o que eu achei Muito legal Que eu Que eu tava falando antes Era que Quando eu vi o filme Por mim foi normal Tudo em relação ao policial Quando eu estava editando o vídeo Eu fui pro começo do filme E tava ali o cara falando Não porque Pô se a gente pegasse dinheiro Desses caras Eu falei Mano será que esse cara Esse branquelo aqui mirim É o policial do futuro Que vira aquele cara Que escroto Que tá realmente Pegando dinheiro Com os bandidos E era Sabe Tipo assim Porque por mais que eu tivesse teorizado Como a cena que mostra Ele falando aquilo com o outro cara Tá de cima E você vê só o boné Não dava tanto pra ver o cara do ator E eu não marquei a voz Então quando vem aqui E o Buscapé fala Pô Desde o trio Ternura Ele tava lá E aí Ele chegou a esse ponto Com o Zé Zé Pequeno Eu falei Caraca é isso mesmo Foi uma coisa que eu pensei Quando eu estava editando o vídeo já Então eu já não tinha como eu comentar isso pra vocês Mas eu achei interessante Na hora que ele falou aqui Ele afirmou Que eu havia teorizado Enquanto a gente tava no vídeo Então enfim Achei bacana E cara Tô Tô Achando que pode ser promissor O que essa série tem a entregar Para com os próximos episódios E para com esse universo como um todo De qualquer modo Toda a trama envolvendo ali Aparentemente Aquelas crianças mortas Sou extremamente interessantes Me parece que a gente pode começar A tomar uns temas bem delicados De que Até que ponto Chega né Essa guerra com a favela A ponto de que ali Tem aparentemente Duas crianças queimadas E penduradas Como se não fossem nada Enfim Deixem nos comentários O que é que vocês acharam Do primeiro episódio De Cidade de Deus A Luta Não Para Se vocês tem algumas curiosidades Para dar aí Sobre a série Sobre o filme Ou enfim O que vocês quiserem dizer como um todo Não percam Caso você seja novo no canal E tenha chegado nesse vídeo Tem um vídeo Recente Sobre o filme Cidade de Deus Sobre um react completo Assim do filme E eu aguardo vocês aí Para os próximos episódios Beleza? Muito obrigado Valeu Falou Tchau 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 Tchau